Qual o nome da senhora? Rosângela A senhora ouviu no programa nosso de manhã, que a gente faz no Youtube e no Facebook Estava precisando de que lá em Águas Lindas? Era alimento, né? Que o Bispo Lucas ia fazer uma obra num setor bem carente que tem lá E também ia nascer uma criança lá também Eu escutei pela internet E aí Deus tocou o meu coração Eu deixei de fazer umas coisas que eu tinha que fazer Comprei umas roupinhas, levei umas cestas básicas lá pro Bispo, né? E quando eu cheguei lá no altar, ele me abençoou em cima do altar E falou assim, olha Começou a fazer oração e falou assim Senhor, surpreende a sua serva por algo que ela não está esperando E eu tomei posse daquilo Aí fui embora pra casa Quando foi na quarta-feira A vendedora me ligou e falou Olha, meu chefe reservou o carro pra você do jeito que você queria Não é o que vem acima dele É o intermediário A diferença era que o outro tem sensor na frente Era essa a diferença em mais três airbags, né? Aí eu falei assim, você tá brincando? Aí a Flora já tá reservado Vai chegar e eu vou te dar tudo o que você tinha no Onix E mais alguma coisa, tá? Porque você foi fiel comigo Eu falei, não, eu fui fiel a Deus e respeitei o que você falou E com 20 dias eu peguei o carro que tá aí na porta, né? Zero? Zero quilômetro Da cor que a senhora queria E pago à vista Quem abençoou? Jesus Obrigado, Jesus Obrigado, Senhor Glorifica bem forte, dá um abraço Tem mais um milagre A senhora quer contar mais um abenço que Deus realizou, não é isso? Eu estive em São Paulo dia 12 E a família, a minha tia é irmã do meu pai E o meu tio é irmão da minha mãe Eles são da Congregação Brasil para Cristo E o meu primo me contou um milagre que aconteceu na igreja dele E eu me emocionei junto com ele Um membro da igreja tava passando necessidade, tava desempregado E a filhinha dele de 6 anos virou e falou assim Pai, eu tô com tanta vontade de comer um biscoito com recheio Tomar um iogurte E ele disse assim pro meu primo Fábio, aquilo ali foi a mesma coisa de enfiar uma faca E rasgar meu coração E na igreja da minha tia, aquela igreja que usa o véu, né? Então ele falou Filha, vai lá, pega o seu véu e ora E ela botou o véuzinho e começou a falar Papai do céu, eu queria biscoito, isso, isso, isso Foi pedindo, né? E no final ela falou assim Ah, e se o senhor puder Abençoa também com alimento, né? Que aqui em casa tá faltando Aí ela pegou e falou assim Ah, eu vou telefonar pro irmão Falou o nome do irmão lá que eu não lembro Que é os que fazem as caridades Que lá chama piedade, né? Ela pegou o telefone de plástico E começou a falar a mesma coisa E citando o nome desse irmão Ah, não era ligação, verdade, não? Não, era um telefone de plástico, né? E aí deu uma hora, uma hora e meia mais ou menos Esse irmão chegou na casa dele lá Cadê sua filha? Aí ele assustou, falou Por que? Não é que ela me telefonou E pediu pra eu trazer iogurte pra ela, né? E ele veio com o saquinho separado Deu as coisinhas que ela queria E trouxe tanto alimento Que ele conseguiu ainda dividir Com mais duas famílias Que também estavam necessitadas, né? Então isso me impactou demais Demais E isso foi o que ele me falou E a esposa dele falou pra mim Que os Que Uma outra situação também As crianças estavam brincando No fundo da igreja E um garoto de oito anos Resolveu falar assim Eu vou ser o pastor E vocês vão ser os membros E ele falou que ia falar Sobre o batismo aquele dia Aí ele começou a pregar E falar sobre o batismo E tinha uma senhora Na porta da igreja Com uma criança E ele chamando, né? Pra pessoa vir Que ia batizar Que ia ser liberto Né? E de repente O garotinho Que tava segurando a mão Da mãe dele Largou a mão dela E veio correndo E... E ele pegou lá Na bacia Que eles estavam brincando E ele fez o mesmo gesto Quando o... O homem de Deus Batiza Aí a mulher Entrou chorando Dentro da igreja E gritando, né? Meu Deus, meu Deus Eu não sabia nem o nome da igreja Aí o menininho Falou assim Nossa Vou levar uma surra Da minha mãe, né? E a mãe Aos gritos dessa senhora A mãe do menino Que tava fazendo de pastor Veio correndo Falou Olha, eu vou mandar meu filho Tirar a roupa dele E vestir no seu filho Que os dois Eram o mesmo corpo A mesma idade, né? Ela falou Não Eu não quero que a senhora Faça isso não Quero saber o nome da igreja Porque a partir de hoje Eu vou começar A frequentar aqui Que meu filho Nasceu surdo E mudo Ele ouviu o menino E falou Mãe, não briga com ele Glorifica bem forte Top de nós Que forte, hein? Gente, foi muito forte Aquilo ali Eu conversando com meu primo E a esposa dele Eu só chorava Eu não tinha nem palavra Pra falar Entendeu? Então A coisa melhor que tem É a gente entregar a vida a ele Fala Olha pra ele Fala Obrigado, Jesus Obrigado, Jesus Muito obrigado Glorifica bem forte Parabéns Obrigado E as abençoe Obrigado 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 Obrigado